Chegão, aumento de ações é bom? É bom para a empresa, né? Os administradores, sei lá, eles vão gastar esse dinheiro em expansão das operações e a minha pergunta que fica é o seguinte Bom, por que uma empresa emite ação se ela tem capacidade de produzir dinheiro suficiente para um crescimento orgânico? Pontos de interrogação Eu acho que está respondido, né? Fico esperto com esse respeito que eu acabei de dizer Desculpa se eu fui tão simples Mas é porque é simples mesmo Eu me pergunto, por que uma empresa emite ação? Se ela não tem capacidade de produzir caixa suficiente para expandir suas operações Porque ela está querendo expandir suas operações Na minha opinião, não é criação de valor, não A não ser que você esteja falando de empresas em crescimento E mesmo assim, tenho lá minhas dúvidas As chances de truncamento, ou seja, de denunciar é muito grande A gente pode ver aí pelas empresas X Fico esperto Obrigado, um bom dia E é óbvio, pergunte o que eu quis dizer com esse vídeo Assim você vai ficar mais inteligente Sempre fazendo por que Então, eu vou ficar mais inteligente Obrigado.